Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo com vocês que vocês também estão pedindo para um caramba nos comentários, que é lá do nosso querido, é lá do narrador Piruleta, e não venham reclamar, vocês estão pedindo, hein? Melhores memes do Tu é Gay Mano, memes Buttercup parte 17. Bora ver naquele meme de sempre aqui pra vocês verem minhas reações, esse meme aí que eu gosto pra caramba, os compilados são bem legais, então bora ver aqui junto com o Negão pra vocês virem juntos, beleza? Então já não vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Pera aí, tem a poderosa Black Shark que tá ali pra você sentar, ou, quer dizer, pra você... Me enrolei aqui, pera aí. Ai, que delícia! Pera aí, tem a poderosa Black Shark que tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentarzinho me dando visualizações, aproveita aí pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Eu nem que falei rápido aqui porque eu fiquei sem graça, sei que ele falei errado, foi mal. Agora sim, sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, o negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Ah, de novo, Free Fire ficando na... Vocês que são jogadores de Free Fire, vocês ficam bolados com isso? Tem que ser honesto, eu falo assim, eu fico rasgado! Falou, mano, tu é gay, falei, não, tu é gay, tu é gay, tu é gay. Com M maiúscula. Ele fica rasgado! Isso só porque eu tava testando ele. Eu tava ficando doido. Aqui, peraí, 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 peraí. É, quando eu vou perder minha... Vigindade, já. Vigindade, eu fico macaco de trás pra frente, coca com macaco... Você é burra, viu, véi? Ele falou assim, é pra você... É macaco, mico, meu... Então ele é? É. Pergunta do Gui Winter, feita há três dias atrás. Aí, eu tava ali, eu falei. Perdão. Já pensou, teve curiosidade de ficar com homens? Se sim, me chama, obrigado. É... Eu já tive curiosidade, mano. Eu nunca cheguei a, tipo, falar, puta, agora é o momento. Fiquei com vontade, assim, mas já tive curiosidade. Se um dia eu tiver vontade, eu vou ficar. E aí, eu te chamo, sim, do Gui Winter, pode pra ele. Eu acho que esse cara queria o Whindersson Nunes, na verdade, né? Enfim. Ó, papai, deixa eu falar pro senhor. Fale, filho, fale. Ele tava com o óbvio daí. Aí, papai, o piu-piu dele parece um amendoim, papai. É mesmo, velho? É, cara. Por quê, meu filho? Porque é salgadinho. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Se você for pescar, você leva o quê? Se eu for pesca, eu vou... Eu levo... Esse cara parece que tá drogado, mano. Eu já vi algum vídeo dele falando, mas do jeito que ele fala. Se você for pesca, você leva o quê? Parece que deu um teco, tá ligado? O vara, né, molecão? O cara arrepece. Peraí, né? Deixa eu botar aqui no Gui Winter. Molecão, o cara arrepece. Ah, tá. Ele vai levar o quê? Se eu for pesca, eu vou... Eu levo o vara, né, molecão? O cara arrepece. Olha o Victor, né? Ai, ai. Tá vendo, molecão? O cara já veio com maricata pro lado do cara. Por isso que eu não gosto de fazer nada. Isso. Maneiro, maneiro. Já faço aquela habilidade como? Já taca aqui. O quê, doido? Esse cara tá me roubando, mano. Como ele comeu eu duas vezes, velho? Praça alterada já. Não, não, não. Segura, segura. Se para em veículo, o movimento é errado, né? Mas, às vezes, na hora da emoção, a gente dá vontade de dar. Na hora da emoção, a gente fica com vontade de... Não, já me emocionei várias vezes. Nunca fui com vontade disso. A não ser de dar um abraço. Né? Dar um beijo. Pra minha mulher. Mas, depende, né? Do dar o quê, né? Enfim, deixa eu voltar pra cá que é melhor. Senão eu vou cair nessa piada. O último que todas querem saber. Vocês não têm vergonha, assim, de ir no banheiro? Juntos? Tipo... Não, minha filha. É que assim, ó. É que assim, ó. Tipo assim, ó. A regra básica, meu bem. Mictório, certo? Tá aqui. A gente não vai e fica de mão dada aqui, entendeu? No máximo que nós faz é... Se o amigo tá mijando do lado, nós segura o dele. Ele segura o nosso, mas... Nunca fiz isso também, não. Ninguém... Ele fica com essa, cara. Ele fica com essa... Uh, beijo no amor. 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 Que isso. A mão é de delícia. Se souber, ela é tão gostoso. Beijo no pé. Não tem. Eu entendi quase nada o que ele falou. A música é muito alta. Mas eu entendi o que ele falou com uma delícia. Beijo no cara. Ai, ai. Caruto, sai daí, anda a rádio. Ele vai acabar com você. Tarde de mim. Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha. Isso foi porque eu tava testando ele. Carinha é essa, Naruto? O nosso amor que ela é venida. Moral. Ai, eu também. Não, eu também. Não, eu também vou colocar na mão. Isso é bom de desagir, mano. Não. Aaaaaa. Ai, que delícia. Ah, o cabelo do cabelo. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reed e Camisa 8 contra Camisa 8. Esse daí, eu vi aonde, cara, esse daí. Acho que foi no Fala de Tudo. Acho que foi no Fala de Tudo, se eu não me engano. Oito da França é o Luiz Picamolles. Não, não. Não acharam, mano. Esse é o jogador que pode fazer a diferença pra equipe da França. Quem é que faz diferença? É Luiz Picamolles. Isso é porque eu tava testando ele. Ai, caraca. Porra, bicho. O que foi, mano? Mano, acho que o meu pneu furou, bicho. Pô, mano, acho que eu posso te ajudar. Pode, mano? Então, mano, eu tenho uma roda pra te dar aqui, mano, pô. Ei, pô. Eu perguntei dele. Que é gay, mano? Tu tá ficando doido? É só por daqui, pô. Isso, só porque eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. Meu, hein. Mano, acho que o moleque era gay mesmo. Acho que era mesmo, namorado. Caraca, um cara brabo, hein. Ah, não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso. Isso, mano. Caraca, mano. Chamei que tortar o bagulho, mano. Caraca. Estão arrancando todas as vestes deles. Ah, os torcedores queriam levar uma lembrança, né? Acabei dando a camisa, mas eles não se contentaram com a camisa. Quiseram o short e meio. Eu acabei dando tudo. Ô, pai. Eu achei o power. Eu vou malar desse filme, cara. Nossa. 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 O que é isso? 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 Então é isso, aguardem mais Juju do Negão, até a próxima e valeu! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do Negão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?